E agora o rei de Jales, Leandro Caraveira. Chico, tudo bom? É o Leandro de Jales. Olhando a live de ontem, percebi que a maioria dos áudios, as pessoas estavam indignadas com o preço das motos, o aumento do preço das motos. Aí, eu sou contra o boicote, assim como você também é contra o boicote. Porém, diante desse aumento abusivo das concessionárias e das montadoras, eu não estou abrindo mão disso daí. Eu acho que o boicote a essas montadoras seria uma maneira de protestar do consumidor. Eu estou começando a mudar meu pensamento. Hoje, estou falando hoje, eu acho que seria o ideal o boicote. O que você acha, meu amigo Chico? Tudo bom? Um beijo para você. Meu querido Leandro, eu não sou a favor do boicote, cara. Não sou mesmo. Porque o boicote, ele é uma forma, ao meu ver, é uma forma extrema de protesto, de você protestar. Eu prefiro o consumo consciente. Eu prefiro que o cara... Porque é o seguinte, a partir do momento que eu disser assim, ninguém compra mais moto. Mas e o cara que tiver uma boa oportunidade? Eu vou dar um exemplo. E eu não estou falando porque é patrocinador, não. Eu vou citar BMW, tá? Geral. BMW do Brasil. Fez uma bela de uma promoção que quase eu comprei uma BMW. Faltou um fio de cabelo. Foi aprovado, cara. O cara só falou assim, venha buscar sua moto. Eu fiz, ô meu Deus. Só que eu parei e pensei, não, filho, eu não tenho dinheiro, não. Calma, calma, calma. Eu tenho contas aí, não vou, não. Eu teria que vender minha moto, fazer umas operações aí loucas. Teria que vender a Vestron, fazer umas operações malucas. E eu ia ter que aportar um dinheiro que eu não tenho. Então, não, não, não. Chega. Mas a BMW, ela estava com uma boa, tanto a G310GS que é cara. Ela tinha um desconto de 6 mil reais. Valia a pena. Então, isso é o consumo consciente. Quem precisa de uma moto, quem quer comprar uma moto. Mesmo sendo BMW, o cara fala, pô, uma BMW é consumo consciente? É. Se o cara quer uma moto pra um propósito, é. Por que não? Por que não? Cada um sabe da sua vida. Então, eu acho que o consumo consciente é a fórmula mais inteligente e mais seletiva pra você educar as pessoas. Cada um faz o que é bom pra si. Mas conscientizando que ele tem que ter uma boa taxa de juros, que ele tem que comprar uma moto na possibilidade dele, que ele tem que fazer uma compra consciente, sabendo comprar os juros, o crédito, né? Sabendo comprar o crédito, sabendo alinhar com suas necessidades financeiras e o que ele pode pagar ou não. Enfim, tudo isso. Então, pode ser que um cara tenha uma boa oportunidade. E se eu generalizar e dizer assim, ó, ninguém compra a moto, pô, é burro isso, cara. É meio estúpido. É como se fosse esses... extremistas. Eu ia falar de alguma coisa partidária, mas não vou falar, não. É como se fosse extremista. Todo extremista é burro, cara. Pode olhar. Qualquer extremista, religioso, partidário, é burro. O cara é burro, cara. Você não consegue nem conversar com o extremista. Seja aqueles caras mesmo... Você não consegue sentar a mesa com o cara e conversar. Você não consegue. Tenta conversar com o extremista aí. Tenta conversar. Você não consegue. Primeira coisa que você fala, ele vai dizer, você é burro, você não sabe. Então, eu tô dizendo aqui, o cara é burro. Eu sou extremista. Ele não vai querer ouvir o que você tem a dizer. Entendeu? Então, é isso. Então, eu acho que o boicote, ele não é muito inteligente. Não acho legal. Eu acho que o consumo consciente é mais interessante, porque podem surgir boas oportunidades.